Olá, hoje é a nossa terceira e última aula do nosso curso gratuito de simbologia, desse minicurso que eu preparei para vocês e hoje a gente vai estar finalizando. Eu estou preparando uma plataforma de cursos online e a gente vai ter muitas novidades, então eu vou estar fazendo, preparando as aulas dos cursos para vocês, tem alguns projetos como o curso de tarot, de mesa radiônica, de esparadrapoterapia, então tudo com vídeo-aulas. Eu estou formatando essa plataforma e quando estiver online eu vou estar passando para vocês. Então continuando, a gente vai falar agora do ON. Esse símbolo que tem um significado cósmico, ele significa o espírito cósmico ou o criador, ele representa três poderes, ação, conhecimento, vontade, três estados do homem, vigília, sono e sono profundo. Ele é muito usado para meditação no hinduísmo e no budismo e ele é um som primordial, o som sagrado dos hindus, considerado o som da potência divina. A deusa hinduvaque, deusa da palavra, é a doadora deste som místico, segundo o hinduísmo. Este som pode ser composto de três sonoridades, A, U e M ou Aum, representando a tradição védica do hinduísmo. Então aí a gente tem uma imagem com a representação dele também, que cada parte dele tem o significado, a gente pode encontrar os quatro elementos, a gente pode encontrar a água, ar, terra e fogo e o simbolinho de cima como éter. E também dizem, algumas linhas de pensamento, que o On é o som que emana, que vibra o planeta Terra, quando ele é visto do espaço. Aqui a gente começa a falar de um dos símbolos, que umas linhas de magia trabalham, magia, ocultismo, e linhas contrárias dizem que é o símbolo do demônio. Nenhum símbolo é totalmente negativo, nem totalmente positivo. Eu falo que o símbolo depende muito da conotação que se dá e da força que se dá. O pentagrama, num dos mais antigos significados, os hebreus designavam ele como a verdade, para os cinco livros do Pentateuco, ou os cinco livros do Velho Testamento, atribuído a Moisés. Na Grécia Antiga, ele era conhecido como Pentalfa, geometricamente concebido de cinco As, por isso Pentalfa. O pentagrama também é encontrado dentro da cultura chinesa, representando o ciclo de destruição ou ciclo de contenção dentro da medicina chinesa. É a base da sua filosofia, né? Então, dentro do estudo da medicina chinesa, acupuntura, a gente vai ver o ciclo de dominância com o pentagrama e os elementos da medicina chinesa. Então, dentro da medicina chinesa, ele tem uma diferença utilizada dos elementos dentro da magia. Ele representa terra, água, fogo, madeira e metal. No caso, a gente tem uma diferenciação no ciclo de dominância. O pentagrama e suas associações, eles foram explorados por Pitágoras e os seus seguidores, que consideravam o emblema da perfeição. A geometria do pentagrama, ela ficou conhecida como uma proporção divina. Era o símbolo do divino para os druidas. Para os celtras, eles representavam a deusa morriga, uma deusa ligada ao amor, à guerra e uma deusa protetora das bruxas. Para os egípcios, ele era o útero da terra, mantendo a relação simbólica com as pirâmides. Os primeiros cristãos tinham pentagrama como símbolo das cinco chagas de Cristo. Também era usado como símbolo de comemoração anual da visita dos três reis magos ao menino Jesus. Ainda em tempos medievais, ele era usado como amuleto de proteção contra os demônios. Aí o símbolo do pentagrama. Então, a gente vê que dentro da origem da história, o pentagrama não é usado para magia negra. Então, por isso que eu gosto de abordar a parte de simbologia na sua origem e dentro da história. Aí é assim, cada um que vai pegar um símbolo, dependendo da linha de trabalho que vai fazer, ela vai usar aquele símbolo para magia negra ou para trabalhar a cura. Aí, independente da intenção da pessoa. Ela pode pegar um símbolo muito positivo e com a energia e o direcionamento que ela vai dar àquele símbolo, ela pode fazer magia negra dentro da linha que ela gosta de trabalhar para prejudicar alguém. Mas a origem do símbolo em si, ela não tem uma representação negativa. Aí a gente vê um símbolo muito curioso que a gente vê em muitos carros, adesivos por aí, quando a gente está andando na rua, que é o símbolo do peixinho, que é o ischite. Este símbolo, ele foi adotado pela linha de cristão protestantes como um símbolo associado, que geralmente é associado a Cristo e também a era de peixes. Mas a gente vê muitas pessoas utilizando dentro da linha cristã protestante, dentro da linha evangélica, normalmente adesivando os carros. Aqui um outro símbolo muito legal, que é a ramsa, ou mão de Deus. Então, ele é um símbolo comumente usado como um amuleto pelos judeus, contra mal-olhado e outras espécies de desarmonias, de desgraças. Eu não gosto muito dessa palavra, mas tudo bem. De acordo com os que creem nessa simbologia, é recomendado pendular no pescoço ou lado da porta de casa no automóvel, como um excelente meio de prevenção contra acidentes. É possível também guardá-la na carteira ou na bolsa para servir contra mal-olhado e para preservar a prosperidade. Para preservar a prosperidade. Como os judeus trabalham muito na linha dos 10%, que é o que a gente costuma ouvir dentro da linha de dízimo e tal, mas a linha judaica, os 10%, eles são designados normalmente para a própria pessoa. É como se você fizesse uma caderneta de poupança e você tivesse a obrigatoriedade de separar 10% do seu salário para você guardar para você, ou para eventualidades, ou para comprar coisas para você e assim sucessivamente. É assim que vem a linha dos 10% dentro da cultura judaica. Aí um exemplo do símbolo da ramsa, que a gente pode encontrar ela com o olho no meio. Aqui uma outra forma, como a gente percebe, tem algumas letras hebraicas nela, o símbolo do peixe, que também simboliza a fartura. E agora a gente vai para outro símbolo. O olho grego ou o olho turco. O olho grego é um talismã contra a inveja e o mal-olhado. O olho está simbolicamente associado ao sol, que é a força que afasta o mal. O olho grego ou o olho turco tem sua origem mais conhecida nos países árabes. E ele migrou para os povos que tinham contato com eles, como Grécia, norte da África e etc. Tanto que quando a gente vai, por exemplo, para o Egito ou para a Grécia, a maior parte de lembranças que a gente encontra nas lojas são geralmente o olho grego ou o olho turco. Também na Turquia, é muito feito isso para lembrancinhas e tal. É o que a gente encontra na maior parte de talismã nesses locais. Ele está sempre ligado à proteção, a afastar a negatividade e absorver o mal-olhado para ele. Impedindo assim que atinja a pessoa que use. Então, é um símbolo muito legal também. Aqui a gente tem a imagem, que é o que é mais comum a gente encontrar nesses países que eu falei para vocês. Aí a gente tem um outro símbolo que é comumente visto, a limiscata ou o símbolo do infinito, que representa o infinito, a eternidade e o potencial divino. E a linha contínua dentro dos trabalhos. Aqui, dentro da linha cigana, que se usa muito, eu vou falar um pouquinho para vocês do símbolo da ferradura. Então, a ferradura, eu gosto muito dela como um talismã de proteção, principalmente para a casa, para a proteção de casa. Ela é associada à lua crescente, um dos mais populares talismãs de boa sorte. Ela traz dinheiro e prosperidade. Então, ela também trabalha a prosperidade e ela é um poderoso talismã de proteção. Por quê? Como ela está associada ao cavalo, normalmente a energia que é enviada para você, quando você pendura uma ferradura na porta de entrada da sua casa, essa energia automaticamente vai voltar para a pessoa que mandou como um coice de cavalo. Então, esse é o simbolismo da ferradura. Ela tem esse poder de proteção muito grande, é um símbolo que eu gosto muito. Dentro da cultura cigana, os ciganos, quando queriam trazer saúde para casa, eles pegavam a ferradura e eles enfeitavam ela com fitas coloridas, para trazer a saúde para dentro de casa. Esse é o simbolismo da ferradura. Aqui um desenhinho da ferradura. Então, é isso, gente. Esse é o nosso último vídeo, né? Faltou apenas esses outros símbolos. Eu vou estar lançando um curso completo de simbologia. Esse é mais para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho, né? E dentro da linha de trabalho que eu tenho. Eu trabalho com várias linhas de terapias alternativas. Eu estou para lançar alguns outros cursos online. Estou preparando as aulas, preparando a plataforma. E eu espero que vocês gostem. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho